Oi, pessoal! E agora, sempre nesse vídeo, nós vamos ver sobre adjetivos. E o objetivo desse vídeo, então, é usar algumas técnicas que você pode também usar com o teu filho ou com os teus alunos também. Enquanto você brinca ali, vamos fazer, então, as atividades aqui, tá? E para hoje, nós vamos ver, entender o grau comparativo, os adjetivos, né, que a gente vai ver, elas são grau comparativo e grau superlativo. Se ela vai compreender, conseguir organizar essas ideias, eu estou usando, baseado nessa atividade aqui, que fala sobre adjetivos, o grau comparativo e o grau superlativo. E também, se ela consegue distinguir quando vem para o grau comparativo, que é de igualdade, inferioridade, superioridade. E aí, eu vou dar esses tapezinhos, que eu gosto muito, para ela, então, entender. Tem esses Blu-Tec, você pode comprar no Amazon ou em outras lojas online. O Blu-Tec é o nome original dele, mas aqui está sendo dividido com massa adesiva para multi-uso. E é muito legal, você pode usar essa massinha, pode reaproveitar, para você usar para diferentes coisas, para o que você quiser. E reúsa, muito legal. Vamos, então, ver se ela compreende. E tá, a técnica que eu vou usar aqui vai ser usar ela ir para se movimentar. Então, eu não vou fazer aqui em cima da mesa, né? Claro que ela poderia fazer aqui organizando, mas eu gosto de criar movimento, tá? Fazer com que a criança fique em pé, se movimente e tente achar as respostas em pé, se movimentando, tá bom? Usando papéis coloridos, diferentes cores também, para criar estímulo visual, que a criança precisa bastante. Tanto estímulos físicos de correr, de se movimentar, como também visuais também, para estimular a sua parte cognitiva. Vamos ver, então, a compreensão dela. Ah, ainda faltou fazer uma outra atividade, que é um preenchimento. Eu vou criar essa tabela aqui e vou fazer para que ela depois possa, então, preencher essa tabela, depois que ela organizar essas atividades aqui, tá bom? Então, eu vou organizar assim. Então, a primeira vai organizar adjetivos, grau comparativo e grau superlativo. Depois, ela vai preencher essa tabela aqui e, por fim, eu vou pedir para ela distinguir, então, dessas frases aqui, quais são de grau superlativo e de grau comparativo. E depois, eu vou pedir, então, para ela fazer a distinção dentro do grau comparativo, o que é grau de igualdade, de inferioridade e de superioridade. Vamos ver, então, como vai funcionar isso. Vamos chamar a Esther aqui, que está brincando, claro, aqui. Vejam só a criatividade dela ali, o que ela fez com a máscara ali, foi o que? Olha, eles que viram a rede. Isso aí. Vamos ver a estrada? Sim. Ok. Vamos falar, vem aqui comigo. Vamos lá. Ok. Então, o que vai acontecer é organizar o adjetivo, comparativo e superlativo, ok? Isso é o mesmo tempo dela? Sim. Fizemos ontem isso à noite, agora a gente está checando, ver se ela consegue lembrar, tá? Ah, não. É isso aí. Vamos lá, viu? Comparativo, meu Deus. Aqui está incompleto, então, mas aqui já tem algumas ideias. O que é adjetivo, comparativo e superlativo. E aí ela consegue deduzir. Ok. Ah. Mais ou mais, mais ou mais. Ah, não, não. E aí, isso serve para organizar as ideias da criança, isso também se aplica para adulto também, eu lembro quando eu estudava para concurso eu fazia muito isso, eu gosto muito de usar papeizinhos porque me ajudava a realizar a ideia e também essa sensação de ficar em pé, de ficar procurando as informações, lembrando que são três colunas, vamos fazer a checagem então se está tudo ok, então qual a proposta, eu não vou dar a resposta mas fazê-la pensar, acho que esse daqui as vezes estão errados, se aplica aqui adjetivo bom, grau comparativo e o supermotivo, mas eu acho que está errado, eu acho que tem que ser assim, ok, vamos agora então fazer a checagem assim na vertical porque isso ajuda também a entender, por exemplo, aqui ó, bom, mal, menor e grande Ok, então aqui são como opostos, né? É, meio que assim, bom, bom e mal, e aqui, grande? Não, não, acho que esse grande deveria estar aqui, mas não faz isso. Ok, porque você pegou o conceito de positivo e positiva então, né? Tá, então vamos ver aqui agora outra coisa, ó, o oposto de grande é o que? É, pequeno. Ah, então o pequeno deveria estar aqui. Isso, então você vê que a criança ela vai construindo a ideia, não estou falando a resposta e estou dizendo que está errado, estou apenas ajudando ela a entender. Menino. E aí, agora vamos fazer uma checagem aqui assim, tá? Vamos começar aqui, vamos. Maior, menor, pior, pior. Ok, qual é o oposto de maior? De Antônio? É, maior... É, menino. Não, o oposto de maior. Menor. Menor, oposto de pior. É, melhor. Né? Uhum. Ah, vai saber que todos que terminam de amigas é o pior. Geralmente, né? Isso, então, ó, ela já conseguiu também fazer uma compreensão, ó, or, terminação, né? É. E consegue compreender isso aí, essa aí. Então, são a aprendizagem que a criança vai construindo. E aí, o grau? Superlativo. Ótimo, péssimo, mínimo e máximo. Ok. Perfeito, né? Certo, isso. Agora, ela vai pegar um lápis e vai pegar essa ideia aqui e completar aquele quadro que tá lá na sala. Ah. Ok? Ok. Então, vamos lá. Então, vamos lá, agora, na sala, organizar, aqui, preencher essas informações. Vamos lá. Um mini parcozinho também, umas embalações. Espaço. Eu gosto de fazer isso aí porque cria sensações. A criança sai do espaço pra outro, tem que mexer. A imagem muda também, então, tira aquela aula. Aquela aula ou aquele ambiente. A monótona, o ambiente. Bom. Como se tiver um escravão nas costas das pessoas. Uhum. Sabe quando a pessoa dá de alívio? O alívio. Ok. Não tem nenhum problema. Então, você pode pegar o papel agora. E coloca aqui. Olha a pele! Você pode colocar aqui ao lado. Vamos colocar aqui. Você vê? E aqui a gente cola com o blue tag. O que que a gente aprendeu, então? Pode explicar pra mim? Que os adjetivos são característicos. Esse bolo está delicioso. Está muito bom. Helena, eu nem conheço. Ok. A professora é maior do que Helena. Então, isso é comparativo ou superativo? Comparativo. Sim. Ok. Agora, vamos para o próximo passo. E a gente vai agora para uma próxima tarefa com o Esther, que é... Ah, tem aqui na minha aula. Tem atrás, já pode aqui. Eu quero pegar adjetivos, grau comparativo e grau superativo. Com o caso, sim. Vamos. Vem. Fiquem no meu braço. Leva um na minha cabeça pra me lembrar. Vamos lá. Vamos lá. Uhum. E tchan, 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 que tem atividades para responder. Então, você tem frases aqui, em amarelo, e ela vai fazer essa distinção. Grau com superativo e grau comparativo. Ok. Maria... Aqui, é comparativo. Eu vou ler para vocês, tá bom? Maria é menos... Menos... Atenciosa que João. Hum. Hum. A... Atenciosa, é? Tá com a... Atenciosa. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vou primeiro pedir a ela ainda que cheque. Faça uma checagem, ver se aqui tem alguém que não pertence a esse grupo. Vamos lá, lê a primeira frase. Maria é menos atenciosa que João. Grau comparativo? Eu acho que é. Ok. Maria é do que João. Ok. Maria é mais atenciosa de todas as crianças. Tá comparando? Tá comparando? Maria com as crianças. Ele? Ok. Não, a cara que a gente fez eu acho que é aqui. Ou sim, na verdade eu induzi ela a... Porque Maria é mais atenciosa que João. Eu acho que é igual comparativo, porque tá comparando. Ok. De novo é Maria. Maria é tão atenciosa quanto João. Acho que também é. Aqui. Essa daqui... Não, eu acho que é. Ai. É tão atenciosa quanto João. Meu Deus, agora ficou dor aqui porque eu faço aqui. Ai meu Deus. O que acontece? Nesse caso aqui eu vou interferir pra explicar pra ela. Maria é tão atenciosa quanto João. Vou deixar ainda aí. Essa daqui, Maria é mais atenciosa de todas as crianças. Quando fala assim, é a mais atenciosa... É porque já tá acabando. É super. É super. É super. Por isso que é super. Isso. A gente tava dizendo que era nativo de cachorro. É super nativo. Ok. Vamos lá então ver. Agora eu tenho aqui o comparativo de inferioridade, superioridade e de igualdade. E aí eu quero que você classifique então... Ah tá. As igualdades... Esses comparativos aqui. Então eu vou pegar aqui ó. Comparativo de... Vou colocar aqui comparativo. Vou tirar os adjetivos. Ou adjetivos. Pode adjetivo. E aí eu quero que você classifique essas frases aqui que você botou de comparação. Aqui. Quem é de inferioridade, de igualdade e de superioridade. Vamos lá. Lê pra mim por favor. Que Maria é menos um ponto... Atenciosa. 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 Do que João. Isso é inferioridade. Inferioridade contra o João. Aí tá. Ok. E aí? Inferioridade, igualdade ou superioridade? É de cama. Tem um cama aqui ó. Então a gente percebe que a compreensão sobre inferioridade, igualdade e superioridade a gente percebe que não tá tão claro. Aí a gente precisa agora fazer uma checagem. O que é uma comparativa de inferioridade? É quando eu digo que a Maria é menos atenciosa. Ou seja, Maria é menos inferior. Maria é mais. Ai, João. É aqui. Não. Eu tô comparando. Ah, tá. Não eu tô superativo. É comparativo. Então, no comparativo eu tenho inferioridade, igualdade e superioridade. Isso. Porque eu tenho um mais aqui. Então, ela é tão atenciosa quanto o João. Ela é mais, menos ou igual? Ela é mais, menos ou igual? É diferente ou igual. Igual. Porque ela é tão quanto. Igualdade. O que a gente percebe então aqui é que há uma complicação entre superioridade e superlativa. Vamos ver então. Ó. Superioridade eu tenho, eu comparo. Superlativa é o super. Não tem ninguém comparativo. É melhor do que todo mundo. É melhor do que todas as crianças. Ok? Uhum. Então, por isso que é superlativo. E aí, o que você achou dessa aula, desse uso, dessa técnica, pra você ensinar teu filho a se movimentar em casa, a ver conceitos, a sair daquela aula ou daquela revisão em casa chata. Isso também pode ser aplicado em sala de aula. Particularmente, eu uso com meus alunos muito essa técnica, assim, de papelzinho, assim, construção do conhecimento, checagem também da aprendizagem dele, o quanto ele aprendeu, quais são as dúvidas, onde ele está errando. Isso ajuda muito. Tanto fazer de maneira individual, como também de outro, com os outros. Tá bom? Deixa teu comentário se você usa essa técnica ou que outras técnicas você também usa. Será um prazer ouvir a resposta pra vocês. Se você ainda não segue o canal, segue agora. Deixa teu like e aperta o sininho pra ser notificado todas as vezes que tiver um vídeo legal aqui nesse canal. E também, sempre deixando o like. E comentários também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.